Música Música Mas quem é que me fez uma outra? A que me saia de vida? A boca fechou, fechou A boca fechou Mas quem é que me fez uma outra? A que me saia de vida? A boca fechou, fechou Mas quem é que me fez uma outra? Se ele se... 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 Música 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 Música